Olá pessoal, eu sou a Tiane e essa é a aula número 20 das Oficinas Culturais de 2020 de Franco da Rocha. Vamos seguir hoje com mais um exercício? Hoje a gente vai ficar em pé para fazer esse exercício, para a gente poder trabalhar mais um pouquinho do entendimento da respiração e do nosso corpo nas questões do canto. Então a gente vai fazer um exercício, que a gente vai trabalhar a entrada e a saída do ar, o fluxo de ar no nosso corpo e a gente vai colocar o corpo inteiro para trabalhar isso. Então a gente vai como se a gente fosse um bonequinho inflável que vai encher e crescer, que vai esvaziar e encolher. Então a gente vai começar lá do chão, então agacha direitinho e deixa, você vai colocar o corpo aqui, a perna um pouquinho afastada, você vai começar aqui de baixo, como se fosse uma posição de um sapinho, né? Então você vai começar daqui, a gente vai esvaziar o ar e a gente vai puxar o ar, a gente vai inspirar. Conforme a gente inspira, é como se a gente fosse um boneco inflável que vai crescendo. Sabe aqueles bonequinhos de poço de gasolina, né? Que fica assim, balançando por trás do ar? A gente vai crescer como esse bonequinho e depois a gente vai encolher de novo, como se o bonequinho tivesse ficado sem ar. Ou seja, a gente vai expirar e encolher, inspirar e crescer, tá? Então começou aqui de baixo, vamos fazer o seguinte, você vai pensar no levantar, vai ó, daqui de baixo você vai primeiro jogar. O bumbum vai levantando, então você vai levantando a perna, a perna cresceu, depois que a perna cresceu, começa a subir o tronco, depois que o tronco subiu e sobe o ombro e a cabeça, tá? Na hora de descer, ao contrário, primeiro desceu a cabeça, depois desceu o ombro, depois desceu o tronco e só depois vai abaixando a perna a partir de descer o quadril e chegou aqui, certo? Então uma vez respirando, vai começar, solta o ar, um alívio, vai relaxar e aí começa. Subiu e expira. Muito bem. Aí, vou fazer mais uma. Chegou aqui você solta o ar, não faz direto, tá? A cada vez que finalizou, respira um pouquinho para equilibrar, porque pode dar uma cansada, então equilibra a respiração e depois vai de novo. Pode até subir o braço, depois vai inspirar daqui de cima. Aí, perfeito. Então, quero que vocês percebam que conforme vocês estão subindo e descendo, vocês vão sentir o fluxo de energia pelo corpo. Então, quando a gente subiu aqui, sente que você tem uma energia, começa do pé e aí ela vai indo na sua perna. Levantou a sua perna, a energia do corpo está aqui assim. Depois ela vai passando para o tronco, até ela chegar na cabeça. Na hora de inspirar e descer, mesma coisa, essa energia está concentrada aqui em cima e você vai soltando o ar. Essa energia vai descendo. Vocês vão reparar que quando vocês estiverem aqui, que a força maior passar para as pernas, porque o tronco já desceu. Quando passar para as pernas, na hora que a gente está agachando, a gente sente uma força, uma energia aqui na região abdominal, que é uma energia que você vai sentir que dá uma potência maior para soltar esse ar. Porque a gente está, a musculatura ali, ela aciona de uma forma que a gente consegue um controle bom dessa respiração. Então, eu quero que vocês percebam esse fluxo de energia, essas forças, quais são os músculos que acionam. Por quê? Na hora que você, aqui, nessa posição, você sente uma potência grande. Só que a gente não vai subir um pau e ficar cantando desse jeito, certo? Então, esses exercícios servem para quê? Para a gente registrar no nosso corpo essas energias, essas forças que a gente pode usar para poder utilizar no canto e tentar trazer essa memória corporal para a hora de cantar. Essa força você vai tentar entender o seu corpo, registrar até que ela fique memorizada e você, na hora do seu canto, você consiga se valer dela para ter um controle melhor da respiração, cantar bacana. Então, façam esse exercício e contem aqui nos comentários, quem quiser fazer pergunta, comentar como é que está sendo, se teve dificuldade, se não. Então, ou então também no nosso grupo de WhatsApp, né, o pessoal que é aluno mesmo das oficinas podem comentar e trazer questões lá no grupo, certo? Então, fiquem com esse exercício. Boa semana para todos e até a próxima!